Fala meu amigo, lotou com duas malas, kkkkk Rapaz do céu, olha aí as duas malas E o carrinho, olha o tamanho do carrinho Isso é porque eu tenho dois filhos só, filhinho e filho Imagina se eu tivesse... Imagina se eu tivesse mais filhos, né? Então eu vou falar pra você Essa mesma mala grande, com esse carrinho que tá aí no vídeo Eu tava com um Cruze sedando esses modelos novos antes de pegar o Fastback Cara, só pra você ter ideia A gente fez uma viagem pra Curitiba, que é a capital do estado que a gente mora E o carrinho teve que ir desmontado no banco traseiro Eu só tinha um filho e minha esposa tava grávida Só tinha a Manoela, só não tinha o Samuel ainda A mala, não é que o porta-malas do Cruze é pequeno Ele é um porta-malas bom Mas comparado à disposição desse daí do Fastback Olha como ficou encaixada as bagagens Ali tá todas as malas Aqueles porta-treco lá dentro do carro foi apenas uma bolsa pequena Pra mamar, mamadeira, essas coisas de criança Então ficou desse jeito aí, cara Imagina se eu tivesse mais um Fiat que eu tenho que comprar um carro de 16 lugares Uma Ducato daí pra caber a família inteira Porque nós, quando viaja, levam a mudança, né? Então aí ficou o carrinho de bebê As três malas, a grande, a média, pequena Raquete de beat tênis da mulher Vou falar que é da mulher porque não é meu mesmo não, tá? E mais outras coisas ali dentro do porta-malas do Fastback O carro carregadinho Você puxa o tampão ali, fechou certinho E eu consigo tirar o carrinho de bebê Por exemplo, agora mesmo eu tô com o carrinho pra fora aqui do carro E depois eu consigo colocar de novo Sem precisar ficar tirando todas as malas Beleza, meu amigo? Beleza, meu amigo